O PDM é uma matéria que tem, obviamente, feito parte da agenda política do nosso Conselho. A revisão era uma das coisas importantíssimas para o Conselho. O processo encontra-se concluído. E não tenho dúvida nenhuma que este PDM, esta revisão que existe, não está de acordo com aquilo que pensa o Executivo Municipal, não estará de acordo com aquilo que pensa o PS, não estará de acordo com aquilo que pensa o PSD, e não estará de acordo com aquilo que pensa as restantes forças políticas do Conselho e até os próprios cidadãos. As expectativas foram elevadas, a fasquia foi demasiadamente elevada. E depois, por dê-me o termo, mas acabámos por morrer na praia. O PDM fica muito aquém das expectativas. E a questão que se põe neste momento é esta. E agora? O que é que se vai fazer? Vai-se crucificar o grande responsável por este desastre, um senhor chamado Ferreira Antunes? Quero é que se perde nesta matéria. E pergunta-se, é tão responsabilidade do PS? Não, a responsabilidade é bipartida, é do PSD e do PS. O PSD porque o contratou, e o PS porque não teve coragem de o ter dispensado. Portanto, não me venho dizer que agora alguém do PSD diz, nós não concordamos por isto. Não, quem contratou aquela equipa foi o PSD. E o PS via ter coragem? Eu sei, gostava de dinheiro, mas às vezes mais vale arriscar e pagar do que ter que engolir aquilo que nos impõe. E o professor Ferreira Antunes, não conhecendo o Conselho, não conhecendo a zona rural, não conhecendo de nada disto, é arrogante, propetente e dizer em mais. É ditador. Ele nunca teve uma coragem de ter uma reunião com os presidentes de junta para os ouvir. As reuniões que houve com os presidentes de junta foram para ele debitar aquilo que tinha em mente e nunca por nunca aceitou qualquer sugestão que lhe fosse apresentada. Esta é que é a verdade. E a questão que se põe agora é muito simples. Estamos no fim do mandato. Não houve, enfim, unanimidade a nível dos líderes parlamentares no sentido disto ser presente antes do mandato. E felizmente ainda bem. Será, eventualmente, numa das primeiras, se não a primeira, na segunda Assembleia do próximo mandato. Deverá ou não deverá ser aprovado? Eis a questão. E isto é uma questão que vai ter que ser resolvida por todos nós, independentemente de nós podermos ou não estar neste espaço, neste ou noutro, enquanto membros da Assembleia Municipal. Mas há sempre uma coisa que todos têm que compreender. É, todos ouviram-me falar nisso, todos sabem, é a política do mal menor. E eu convido todos os que estão aqui, aqueles que me estão a ouvir, e aqueles que irão fazer parte da próxima Assembleia Municipal, que reflitam nas consequências, que reflitam naquilo que poderá ser a orientação do seu voto. Não é que não possam votar contra, ou votar a favor, ou obter-se. Mas é necessário, fundamentalmente, ter, por princípio, e como linha orientadora, o interesse do mar e dos tomarenses. Assembleia Municipal Assembleia Municipal